Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus tênis, que é algo que vocês me pedem muito pra ver tantos modelinhos, ver o que eu tenho de tênis e onde eu comprei. Então eu vou mostrando um por um. Bom, vamos lá, vou descendo aqui pra vocês. E vocês vão... se tiver alguma dúvida, assiste nos comentários. Gente, eu vou começar por esse Adidas, pela parte dos Adidas, que é o Adidas Falcon, que eu gosto muito. Esse eu comprei na própria loja do Adidas, do Shopping Guatemi, aqui de Sorocaba. E esse aqui é um tênis que eu super recomendo vocês comprarem. Aí, um outro Adidas Falcon que eu tenho é esse daqui, que eu sei que a Anitta fez uma campanha com esse tênis. E esse eu não recomendo comprar, porque eu acho que é um tênis muito exagerado, que eu acabo usando pouco por conta disso. Apesar dele ser lindo, ele faz o maior sucesso. Mas tudo que eu tenho aqui acaba sendo o tênis que eu menos uso. Aí, esse daqui é um tênis que eu mais gosto, que é uma campanha que a Anitta fez, que eu também comprei na própria loja da Adidas, do Shopping Guatemi. Eu amo esse tênis, ele tem vários logos da Adidas, de várias edições deles. E esse aqui é um irmãozinho dele, que eu comprei essa semana no Hotlet. Aliás, eu comprei um preço super bom nele. Eu achei ele incrível a cor dele. E atrás, ó, ele tem tons meio pastéis. Eu acho ele muito bonito, ó. Ele assim e atrás. Certo? Aí, ainda da Adidas. Eu tenho esse aqui, que eu acho que é o MD da Adidas. Ele é super legal, ele é super diferente. Ele é estilo meinha. O que não é bom, porque ele machuca, pelo menos ele pega um pouquinho no meu calcanhar. Eu acabo usando mais no inverno, com meia longa. Mas ele é super confortável, super estiloso. Eu tenho várias tênis em comum com o NET, conforme eu for mostrando, que esse aqui é um, inclusive, é um que eu tenho. Eu comprei em uma viagem, que eu trouxe de fora, mas esses tênis você super encontra aqui. Apesar de já ser modelo velho agora. Esse daqui é um que eu também pedi pro Netinho trazer de viagem. E ele é da Adidas, não lembro o nome dele. É melhor não falar em vez de, porque eu acho que eu vou errar na pronúncia. Mas ele é incrível, ele é super estiloso. E esse é um dos tênis de maior investimento que eu tenho aqui. Um doce, né? Esse mais um. Os outros são super ok. Aí, esse daqui, ele é da Puma. Eu também comprei em uma viagem. E eu paguei muito baratinho nele, muito mesmo. E ele é extremamente cor de marca-texto. Eu acho ele super legal, né? Porque eu queria realmente um verde neon, mas eu não imaginei que eu ia usar, achar um tão neon assim. Eu super uso ele e ele faz o maior sucesso. Aí, agora eu vou mostrar um pouquinho dos tênis da Nike pra vocês. Eu tenho esse Air Force One, que eu comprei no Hotlet também. Eu comprei mais pelo preço, porque eu imaginei que eu não ia usar tanto por ser botinha. Eu paguei baratinho nele. E, realmente, eu não uso muito por ser botinha. Mas eu gosto muito, eu achei ele super estiloso. E quando eu uso, eu fico meio assim, que eu deveria usar mais. Mas, resumindo, eu deveria usar mais. Ele é super legal. Se ele fosse ficando baixo, eu acho que eu usaria muito mais. Esse daqui é um que vocês amam. Também é um Air Force One. Esse eu comprei aqui no site da Nike. E eu fiquei um tempão esperando chegar. Eu fiquei na fila de espera. E eu acho ele incrível, as cores dele. Eu já fiz um outro vídeo mostrando que eu gosto mais de roupa lisa. Então, por exemplo, essa roupa que eu tô com tênis. Esse eu acho que é super estiloso. Inclusive, eu acho que eu já usei essa combinação. E esse eu super indico comprar. Agora, ele já é o modelo mais antigo. Mas estão saindo várias outras cores novas dele. Super legais. Eu acho que esse vale a pena a gente ter. Aí, esse aqui, pra academia. É um meu queridinho. Eu acho incrível porque ele é aqui. Ele é roxo com neon. E essa parte de dentro, ó. Ele é verde com azul. Então, ele fica muito bonito no pé. É muito estiloso. Se eu não me engano, ele é o Nike Pegasus. E esse eu comprei no próprio site da Nike. Inclusive, na Black Friday. Paguei um preço melhor do que o normal. Aí, peraí. Esse aqui também é da Black Friday. Eu comprei no site da Nike. Aliás, eu tava valendo super a pena na época. E ele é da linha Casual. Então, assim, o solado dele é bem maior que esse. Acabando, não sei, num tênis tão profissional pra tentar a perna, pelo exemplo. Mas pra dia de braço. Ou pra um dia que eu quero ir pra academia. Que eu vou só enrolar e fazer esteiro bike. Aliás, pra fazer só bike. Ele é perfeito. E eu acho super legal. Ele tem uma telinha transparente. Ele é bem estiloso. Certo? Aí, deixa eu achar uns pássaros pra ele. Eu tenho esse daqui. Que é o Vapor Max. Vapor Max. Algo assim. Que eu também queria muito quando eu vi. E no fim, não é um tênis que eu uso tanto. Porque eu não achei ele tão confortável. Mas ele é lindo. Ele tem um tom de rosa super bonito. E esse eu comprei no site da Nike também. No site não. Na loja da Nike também. Só que em São Paulo. Aí, seguindo. Esses dois aqui, gente. Eu comprei no Outlet da Nike. E olha como... Uma dica que eu daria pra vocês. Principalmente se você tá começando a compra deles. É ver muito em relação a tecido. Porque eu não soa muito de comprar tênis branco. Tênis claro. Porque estraga muito. E ó. Esses dois tênis eles tem ao mesmo tempo. Esse aqui parece que tá novinho. E esse parece que tá muito velhinho já. De fato eles são velhinhos. Mas talvez se o material fosse mais resistente. Numa cor mais escura. Duraria muito mais. Então isso é bem legal de ver. Tênis branco. Tênis rosinha. Amarelinho. Esses tons pastéis. Que tem muito tênis feminino. Eu não sou muito de tons claros. E eu vejo muito essa questão de durabilidade. Ó. Esse aqui tá impecável. E esse tá bem velhinho. Então os dois foram no Outlet da Nike. Daqui não. Catarina. Que eu vou muito. Na verdade quem me acompanha no Instagram sabe. Que eu tô sempre lá. Inclusive se você me segue no meu Instagram. Segue lá. E vou deixar aqui o meu Insta pra vocês verem. Aí esse daqui. Foi um que eu fiz bastante stories. O dia que ele chegou. Eu comprei no próprio site da Nike. Porque eu achei ele muito bonito. Sabe. Só que ele veste muito mal gente. Ele pisa muito mal. Eu falei que é ruim de andar. Porque ele tem essas duas borrachas. E conforme você anda. Ele faz assim. Ó. Uns plec plec. Aí depois eu acostumei. Eu uso pra caramba. Eu gosto muito dele. Mas não é um deles gostoso. Então sinceramente não recomendaria. Se eu não tivesse. Se eu tivesse experimentado talvez na loja. Isso que é duro comprar pelo site. Eu não teria comprado. Mas eu gostei muito. Então eu uso também. Aí esses daqui são de marcas mais aleatórias. Esse da Milbalas. Eu vi uma foto de uma menina no Pinterest. E eu vou deixar aqui pra vocês verem. A foto. E aí eu queria muito algum com tons neons. Na verdade eu queria exatamente o que eu vi na foto. Mas isso foi o mais próximo que eu achei. E faz a vez. É bem próximo do que eu tinha gostado. Do que eu tinha visto na internet. Certo? Não uso tanto quanto eu gostaria. Mas vou usar mais. Eu tenho agora um lenço. Um cachecol azul. Exatamente da cor dele. Eu ainda não consegui fazer esse look. Mas nesse inverno eu vou usar. Aí gente. Falando em conforto. Esse tênis eu super recomendo. Esse também eu tenho junto com o Netinho. Nós dois temos. É da Skecher. Esse eu comprei em Miami. Mas eu acredito que você encontra aqui com certeza. Porque tem o Skecher aqui. E eu também quero o vermelho dele. Ele é muito confortável. Pensa num tênis leve e gostoso. E como bem que comprei na Black Friday lá. E tava super barato. Mas vale a pena. Esse é um tênis baratinho. Que vale a pena em relação a conforto. Aí esses dois últimos tênis. Esse é o da Verti. Verti. Que eu não sei como pronuncia direito. Quando eu vi esse tênis. Gente. Eu queria muito um de outra cor. Exatamente igual ele. Só que aqui era rosa neon. E aqui era verde limão. E eu não encontrei. Mas eu achei que foi a melhor coisa. Porque agora que eu encontrei. Eu acredito que eu não usaria tanto quanto eu uso esse. Porque pra ele ser verde e preto. A gente usa com tudo. E talvez nos tons de neon. Eu não usaria tanto. Então um tênis casual branco. Que vai com tudo. E fica super arrumadinho esse tênis. Super em vista nele. Que vale a pena. E aí. De investimentos um pouquinho maiores. Esse aqui a gente comprou numa viagem. Ele é demais. Balenciaga. Eu uso muito. Principalmente no inverno. Eu acho que fica super estiloso. Ele é mais estilo botinha. Então realmente acaba sendo um tênis. Mais pra usar com calça. Apesar que dá pra usar com shorts e saia. Mas eu ainda não. Tira as moral. Eu já coloquei. E fiquei meio na dúvida se eu usava ou não. Daí eu acabei não usando. Então gente. É aqui a minha coleção de tênis. Que ela está crescendo. Está em ascensão. Que é algo que eu gosto muito. Então assim. Durante a semana. Eu ando mais arrumadinha pra trabalhar. E vou usar o saltinho. Mas se for sair à noite. Ou se for sair de final de semana. É sempre de tênis. E aí eu sempre uso esses mais casuais. Tipo. Esse. 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 Esses tênis assim. Não tão esporte. Não tão de academia. Mas eu acho que tênis é uma moda. Pras mulheres. Que veio uma salvação. Pra gente se livrar do salto alto. Eu acho que vale muito a pena investir. Num tênis estiloso. De qualquer look legal. E é isso gente. Com a forma que vocês vão comprando mais tênis. Eu volto aqui pra gravar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. E me seguem também lá no Instagram. Certo? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.